Até quando você vai ficar com esse celular na mão Olhando stories da vizinha Aonde fulano foi Que roupa fulana tu tá usando Entenda, esse produto que você tá segurando agora Pode se transformar em uma máquina de fazer dinheiro Hoje eu ganho mais de 10 mil reais na semana E eu quero te ensinar Mas tu não tá praticando nada nessa pandemia? Você tá com medo? Sério, tá com medo? Eu abro algumas exceções Mas assim, são bem raras Eu trazei com uma mulher de máscara nessa pandemia Tô falando sério Tá rindo? Pô, é a melhor coisa Veio de máscara, pá e tal Você não beijou na boca? Hein? Eu não tô sem beijar Não, não beijou na boca não De máscara E eu mandei ela fazer um furinho assim pra De máscara Ela falou assim, é pra fazer o exame de cotonete Eu falei, não, é pra fazer um glu-glu Aí ela... Ai, gente, cadê o beijo na boca? Não, mas nessa pandemia não dá pra dar beijo na boca Não, eu gosto de beijo E no final, aí trazei com ela Pega aqui, pega de lá E no final, o cotovelo O cotovelo passa Tchau, valeu, 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 valeu Pede o teste do Covid Por favor É, você fala bem Não, eu tô pedindo duas coisas O PCR e a foto da rola Que é pra saber se vale a minha viagem Então a sua quarentena aí sexual Tá que nem Coca-Cola No início foi normal Depois light, agora zero Tá zerado De vez em quando tu dá uma pegada Tu tem um... Sai, a avaliação Tu tem um escolidinho Já foi vacinado, sacou? Você gosta de pessoas mais velhas ou mais novas? Uma boa pergunta, né? É Eu hoje homem Da minha idade é mais velho Eu não gosto de menino Porque o menino é muito emocionado Você tá com quantos anos? Trinta Tu é bovinha pra caramba, Geise Eu entrei na Fazenda com 19 Menino é muito emocionado É, é verdade O cara chega e fica trêmulo Uma vez eu saí com um menino novinho Ele tinha uns 16 anos Eu tinha uns 19 Ele gozou na portinha É tão certeza que ele nem entrou Foi nas coxas É O jovem, ele é emocionado Você que está aqui nos assistindo No Papagaio Falante Esse programa Cheio de testosterona Ouve essa mulher Geise Arruda Bata a punheta Pra você não chegar lá e gozar logo Até hoje tem pessoas que surtam Quando eu falo que em plena pandemia Eu abandonei meu emprego Onde eu ganhava quase 5 mil reais por mês Pra viver da internet O que eles não sabem É que agora eu ganho 14 mil na semana Arraça pra cima Que eu quero te ensinar como eu fiz isso